Já faz muito tempo que eu venho te apoiar Contigo na boca, ainda morri muito mais Por isso eu te digo, tem recoração Que a gente tá em bom Para sair cantando, esse amor descontrolador Nunca vou deixar gelado Se eu entrei o nosso amor, eu venci o amor depois Vou pra vir a bandeira Me pego pela camiseta Hoje de qualquer maneira, só se eu vou se ganhar Já faz muito tempo que eu venho te apoiar Contigo na boca, ainda morri muito mais Por isso eu te digo, tem recoração Que a gente tá em bom Para sair cantando, esse amor descontrolador